As portas estão abertas pra você No seu lugar ninguém vai ter rendido Você não é qualquer um, é o meu inteiro E o mundo é tão pouco pra você Antes do que eu posso te oferecer Te amei de tal maneira pra encontrar você Não é qualquer um, é o meu inteiro